Entre becos e fiela da favela, ele que tá barulhando tudo Esse é o Vitor Uico Esse é o Vitor Uico Pro bagulho fluir, fica piladona Pro bagulho fluir, fica, fica, piladona Piladona, piladona Fica, fica, piladona Piladona, piladona Esse é o Vitor Uico Pro bagulho fluir, fica, pica, piladona Fica, pica, piladona Ela não quer que tire, ela só quer que bota, 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 bota Bota dentro, não atira de fora Bota dentro, não atira de fora Deixa, deixa o P, que entrar Deixa, deixa entrar Ela não quer que tire, ela só quer que bota, 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 bota não quer que tira, só que que bota, bota pra virar bota o tempo, não tira de fora, botar o tempo, não tira deixar, deixar que entrar, deixar, deixar, deixar virar, deixa, deixar, virar, deixa, tirar, virar em porta, deixa, deixa, virar, deixa, deixar, virar em porta, deixa, deixa, virar, deixa, virar em porta, deixa, virar. Ei, Tribecos e Fiela da Favela, ele que tá barulhando tudo! Esse é o Bito Único Esse é o Bito Único Entre becos e fiela da favela Esse é o Bito Único Esse é o Bito Único O Bito Único